Eu vi esse ciganinho que neste dia eu tinha olhado Com seu sorriso lindo, ela ficou toda envergonhada Porque ela se deu conta que eu tinha olhado Agora tenho um problema porque não sei se ele a mim me quer Porque lhe andam dizendo que eu não sou grande a mulher para ele Tenho que roubá-lo antes que eu necessitare Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor E as coisas que andam dizendo, ai, não tenho a morir Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor E as coisas que andam dizendo, ai, não tenho a morir Eu não sei como dizem, ai, aqui eu cano Dá-me a minha boca quando olha o beijo Eu por seus olhos lindos me apaixonei E as coisas que andam dizendo, ai, não tenho a morir Já disse à minha família que eu quero Ele também me quer e eu amo Eu por seus olhos lindos me apaixonei E as coisas que andam dizendo, ai, não tenho a morir Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor E as coisas que andam dizendo, ai, não tenho a morir Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor Que as coisas que eu não dizem, não há, não tenho amor Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor Que as coisas que eu não dizem, não há, não tenho amor Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor Dá-me, dá-me, dá-me o teu amor, amor E que as coisas que não me sento, ai, não te vai morir Alguém, dá-me, 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 dá-me Alguém, dá-me, 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 dá-me- dá-me